E aí E aí Saúde Civil Olha o civil aí Vamos pedalar Show sedentarismo Aqui ó Aí garoto Destino final Vai passar uns 30 minutos aqui Chegamos aqui na Boeira do Lessa Um local bem aberto Entendeu? E aí você chega e entra Geladinho Entendeu? Muito bom Recomendo viu? Quem quiser aproveitar Aproveite a Boeira do Lessa A Boeira do Lessa fica na estrada Praça de Castro Olha ali a Boeira do Lessa Daqui a pouco a gente mostra Todo mundo dentro do buraco do Lessa É escuro E gostoso E gostoso Tem vida mais barata Mais no prédio É pronto, é isso aí Fica em casa dormindo Quem acha que é só sofrimento, sofrimento não Tem lazer também Olha aquele besta velho ali ó Bombeirão E aí E aí E aí E aí E aí Lessons Um E aí E aí Eles estão aqui E aí E aí E aí Obrigado.